E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer aqui o evento Leona, né? Novo evento aqui no servidor norte-americano. Nem sei como funciona ainda, tô seguindo aqui essa PT que eu consegui entrar com eles. Eu acho que tem que pegar aqui os buffs, escolher as web, escolher aqui o request training e formação. Start training. Nível médio. Checar um inventório, Leona, Espírita. Abriu um inventório. Tem algum skill. Essa skill aqui de agrar, né? Não tem como usar o auto-hunt aqui dentro, viu, galera? Não tem como usar o auto-hunt. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o target e botar aqui, ó. Vou fazer uma macrozinha. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Vou botar ela aqui, ó. Que aí eu bato, né? Organizar essa macro. Essa macro não vai ter isso. Eita porra. Morri. Foi desgraça. Deixa eu ver com a arma. Deixa eu ver com a arma se eu consigo bater. Não. Ai, porque o pé-ataque dela é mil, velho. Ai, por isso. Acabou saindo da tela aqui essa porra. No. Tchau. E aqui não tem nenhuma outra skill Ah rapaz, tem essa skill aqui E aí gente voando Agora vai dar certo Então essa é a nova Novo evento aqui Do servidor NA, tá Você entra Fala com o NPC ali, ó Pega um buff Lá com ele Inclusive eu vou até me rebufar Eu não sei se eu consegui pegar o buff Quando eu entrei Pronto, agora eu peguei Aqui, ó E aí você pega um weapon com ele, né Você pega essa lança aqui Com o NPC E através dessa lança Ele vai te dar umas skill Um as skill Que é essa aqui, ó E essa aqui de agro Tá E aí você tem que ficar aqui dentro Matando os mobs E você vai ganhando esses itens aqui, ó Que eu só vou ver depois Pra que é que esses itens serve Eu não cheguei nem a ler o evento direito ainda Então eu tô fazendo aqui Primeira mão Pra vocês verem como é que funciona Esse evento Lá no NPC Tem um nível Dos mobs Se você quer nível fácil Difícil Ou médio Então aqui a gente escolheu Nível médio 16k de pé-ataque Ah, que lança Palp da porra Vou chamar mais mobs Ali, né Aqui é como se fossem as catacumbas Eu acho que no Espero que não resete esses mobs, né Estou nessa desgraça aí O bom é entrar com o Healer, tá? O bom é entrar com o Healer Vai morrer todo mundo nessa porra Chamei muito mob Porra, morri Porra, morri Aqui ele já rebufa tudo, né Que porra foi que foi feito aqui? E aí E aí Caralho Caralho Caralho, tem que pegar os drops Os drops não caem na bag Não caem na bag, velho Esses drops aqui Já peguei mil de cada Sai daqui, porra Oi Depois Então aqui, galera Eu acho que se a gente já quiser sair Da 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 Eu não sei pra que serve ainda Onde é que troca eles Só que aí eu vou deixar vocês informados, tá? Quando eu finalizar aqui Quando eu sair aqui da sala Eu mostro Eu não sei se Eu acho que não é vantagem de transformar Porque aqui pelo menos eu tô usando minhas skills E transformar eu acho que não usa O evento aí tá rolando A galera tá abrindo Caixinha com força Lembrando que aqui não pode ficar no auto-hunter, tá? Você não consegue habilitar Você não consegue Então agora é no dedo Você tem que ficar no dedo a estância toda Durante aí 25 minutos O foda é que não ganha XP aqui dentro, né? O bom é que ganha XP Eu vou sair Eu vou sair porque não dá XP Não dá nada Existe Leona Donjon Deixa eu ver aqui, né? Eita, porra Se conseguir se habilitar, né? Deixa eu ver aqui Aqui é a troca dos itenzinhos, ó Daipalde Capa Aqui é o enxante Pra você trocar Tá? 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 Tchau Tá? Tchau Tá? Tchau Rapaz, eu vou entrar, deixa eu ver se eu consigo entrar de novo Não, não consigo Mas é isso galera Você fica lá dentro, eu acho vantagem ficar lá dentro Porque você vai pegar mais pedrinhas, né? E com essas pedrinhas você vai acabar trocando aqui por alguns itens Beleza? Então você tem os itens mais valiosos com a pedrinha vermelha E os itens menos importantes, que é só o Scroo de Boost Scroo de XP Só o Shot Ticket É com a pedrinha azul, tá? A pedrinha vermelha é mais importante Aqui ela vai te dar os enchant Beleza? Você vai comprar uma caixinha dessa E dentro desse baúzinho aqui pode vir algum desses enchant Então eu vou juntar mais Vou juntar mais pedrinha vermelha Por enquanto eu vou pegar essa azul aqui E vou juntar mais da vermelha Então é isso pessoal Essa é a instância, tá? Novo evento aí, Leona Que tá rolando no servidor NA E vocês já sabem mais ou menos como funciona Beleza? Beleza?